É oficial, o Pokémon vai receber uma série live action. Não se sabe do que se trata, né? Não publicaram nem vazaram nada. Mas, afinal, o que esperar dessa série? Será que ela vai ser realmente boa? Então, jogadores, eu sei a resposta, então vem comigo que eu te conto. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Thiago Rock e, gente, hoje eu tô aqui, ó, fumadinho de mestre Pokémon, né? Antes daí para o assunto do vídeo, né, mano? Já deixou o like? Cara, se você não deixou o like, mano, aperta a botãozinho aí, mano, solta o seu choque do trovão no like, mano. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque isso vai ajudar a gente, né? Você vem se tornar um jogador com a gente e você vai receber a notificação dos próximos vídeos que vamos postar aqui no canal. Vamos falar mais de Pokémon, vamos falar de outros temas, estamos falando de outros temas, né? Então, se você não quiser perder nada de tudo que estamos trazendo aqui, ativa o sininho que você vai perder nada. Lembrando, jogadores, de que todo domingo, umas 5 ou 6 horas, eu e meu irmão entramos em live aqui no YouTube para poder conversar com vocês, né, trocar ideia e conversar sobre vários temas do mundo nerd, tá bom? Então, agora sim, mas em relação, vamos para o vídeo. Mas, afinal, o que espera dessa série? Bom, as únicas informações que temos, né, de Pokémon, né, dessa série live action, é de que vai se passar em canto o diretor, né, e aonde vai ser lançada, né? Que é o Ryan Reynolds e vai ser lançada na Netflix. Bom, como a gente já tem a ideia de que vai se passar em canto, né, que é, no caso, a primeira região que apareceu, né, na história de Pokémon, que é aonde se passa a vida de Ash, eu tenho a certeza e há essa possibilidade, uma grande chance, dessa série ser exatamente igual o anime de Pokémon. Vai ser, basicamente, contando a história de um treinador Pokémon que ele quer vencer a Liga, que é ser um mestre Pokémon. Até o momento, a gente só teve, né, essa experiência, né, de treinador Pokémon nos animes e nos jogos, e até em mangá, né? Então, agora, imagina tudo aquilo que a gente viu nos animes e nos jogos, né, de jornada Pokémon, e agora em live action. Pô, vai ser magnífico, né? A gente já teve um gostinho de batalha Pokémon lá no Detetive Pikachu. Não foi aquela batalha, né, naquelas coisas, né, porque o filme não era 100% focado nisso, mas a gente teve só um gostinho, né, de como ia ser uma batalha Pokémon, né? E agora, imagina uma série totalmente focada nisso. Eles iam fazer muita grana com isso, né, é uma chance imperdível, né, eles vão fazer muito dinheiro com isso, e ainda a gente vai receber o que a gente sempre quis ver, né? Eu já tive muito esse sonho, né, de poder ver uma pessoa, né, da vida real, né, uma pessoa de verdade, indo para uma liga Pokémon, né, entrando numa jornada, e querendo ser um mestre e vencer uma liga Pokémon. Eu até lembro que quando eu era mais novo, eu já cheguei a perguntar pra minha mãe, eu falei, Mãe, se Pokémons existissem, você deixaria eu entrar numa jornada Pokémon? E ela falou que deixaria, mano. Então eu sempre quis ter uma noção, né, de que como ia ser uma jornada Pokémon, né, de pessoas, de verdade, né, e não é anime, que anime é uma experiência totalmente diferente. Até porque se a gente assiste o filme do Detetive Pikachu, é completamente diferente a gente ver os Pokémons em realidade, né, tipo, mais realistas. Até porque, mano, quando eu vi o Pikachu realista pela primeira vez, eu estranhei. Então, mano, é uma experiência nova, mas uma coisa totalmente diferente, né, do que a gente já era acostumado. Agora eu só quero saber como que vai ser mesmo a história, né, tipo, quem que vai ser o personagem principal? Como que vai ser, né, a sua jornada? Se ele vai andar com amigos? Se ele vai andar sozinho? Cara, tudo isso a gente vai descobrir só quando lançarem o trailer, né? Bom, jogadores, esse foi o vídeo de hoje. E, galera, mano, comenta aí embaixo o que vocês esperam dessa série de Pokémon, né? Bom, eu já disse tudo aqui o que eu queria, né, o que eu espero também, né, e o que vocês podem ter certeza de que vai acontecer, sim, uma jornada Pokémon nessa série. Já deixa o like também se você gostou desse vídeo, mano, se inscreve e ativa sem nem para não perder nenhum vídeo de que vamos trazer mais coisas de Pokémon aqui no canal também. E quando lançar mais coisas dessa série, a gente vai trazer vídeo também. Esse foi o vídeo de jogadores e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí